E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de Roblox. E hoje estamos aqui para fugir da fada do dente do mal, né, Nana? A gente encontrou esse jogo nas profundezas do Roblox, tá? Porque o negócio que é isso, viu? Vamos ver. A thumb do jogo é essa, tá ligado? Vamos ali, Nana. Primeiro vai lá no início para ver o que o menino está falando. A fada do dente do mal nos prendeu aqui. A gente precisa escapar. Então vai lá, Nana. Vamos lá. A gente tem que pular nesses dentes. Eu acho que são dentes, né? Tá, tem dente falso. Eu acho que é o cinza. Eu acho que são esses branquinhos, não? Não. Vamos ver. Vai lá, amiga. Se matou, beleza. Ai, quase confundi também. Ok, Nana. Vai lá. Mostra a habilidade. Eu sempre olho para baixo, né, para conseguir pular mais fácil. Beleza. O que está falando ali na frente? Saliva? Saliva? Tudo isso é saliva? Que horror! Que pessoa babona. É, apesar que faz sentido, né? Vamos, Heitor. Vamos, Heitor. Cadê o Heitor? Vamos, Heitor. Tá. Hope over... Tá, tem que pular em cima do travesseiro. Vai lá, Nana. Eu acredito, hein? Vamos, Heitor. Vamos, Heitor. Ah, então faz assim, assim, assim. Tranquilo, tranquilo. Mas calma, calma. Vamos ver, ó. O que está falando ali? X place... Tá, isso daí está com uma... Está com fogo. Está com varinhas de fogo. Oh, Jesus. A varinha... Eu morri. A varinha da fada de fogo. A fada do dente. Nossa, acho que eu vou estar me empurrando ainda na minha cabeçona. Cabecinha. Ah, pelo menos não começa lá de baixo. Tá, mas você tem que ir mais para o meio. É mais fácil. No meio? Você pular pelo meio. Quer ver? Eu vou fazer para você essa daqui, ó. Pode ir. Vou deixar a câmera aqui. Não, mas nem encostou, hein? Encostou, sim. Encostou. Nossa, mas para mim nem senti encostar. Deixa eu tentar aqui, ó. Olha lá, encostou de novo. Tá, vou ter que parar de spawnar e andar para frente, então. Mas isso aqui é fácil, galera. Vou passar aqui. Nossa senhora, todo mundo... Ó, é tranquilo, ó. A gente vem aqui assim. Agora. Pulou. Nossa, é difícil. É difícil? Não, mas eu estou agora... Eu quero passar. Agora eu estou sentindo... Olha lá, Heitor. Vai, Heitor. Heitor está pulando. Ele foi esperto. Tem que ir pelo canto mesmo, ó. Nossa, no finalzinho. Ó. Pelo cantinho, pelo cantinho. Ó, é tranquilo, galera, ó. Pelo cantinho é tranquilo, beleza. God demais. Tá, let's get to the exit. Tá, eu estou achando... Tem alguma trepa, hein? É, eu estou achando... Ai! Eita, tá bom. Acho que faz parte. Olha lá. Oi, linda! Nossa, cara, é muito feio. É muito feio. O que é que tem escrito? Tá, você precisa parar a fada. Desça, né? Desça as escadas e... Pelas roupas, eu acho. Pule pelas roupas. Isso aqui é roupa? É, uma amontoada de roupa. Tinha uma menina... Meu, tem uma serra no chão fazendo o que aí, velho? Então, não sei também. Vai entender, né? Tá, tranquileiro. Ok, você tem que pular... Errei. Tá. Foi bem... 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 Como fala? Bem ruim. Exato. Exato. Foi horrível. Foi péssimo. Eu não sei o que é isso. O que é isso que está do lado da cama? Não tem sentido, né? Não faço ideia. Tá, mas eu gostei do mapa. O mapa está bem feito até. Ele está bonitinho. Muito bem feito. Tá. Tá, quem é que está dormindo? Seria ele, no caso. Ai, mano. Posso subir você, velho? Quem é que está dormindo? Eu não sei. Não, não tem... Ah, dá pra... Nossa, aquele ali é o corpo dele. Ah, tá. Então, aí está o cobertor. Beleza. Tá. Checkpoint. Tá, você não pode encostar no azul, né? Você já sabe. É. Você não pode encostar no azul. Ai. Tá. Eu, pra mim, não encostou. Mas... Vai pra frente. Pra mim, não encostou. De novo. Eu vou olhar pra cima. É. Tranquilo. Aê, aê. Ah, mano. Ué. Uf! Como que aconteceu isso? Caiu do nada, assim. Eu só desmontei. Tá. Você consegue. Vai lá. Não, você está encostando. Eu vi você encostando ali. Cara. Eu vi. Igual eu encostei lá e falei. Nossa, olha. Nossa, olha só. Olha, então. Vai. Se eu tivesse encostado, eu não teria. Olha lá. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Eu consigo? Mas assim é mais fácil. Eu pulei? Pera aí. Eu quero ver também. Enquanto você não consegue passar, eu vou tentar. É pra colocar assim também? Isso. É na hora que eu pulo, o negócio pega. Ah, com ele não vai, né? Beleza. É, mas a câmera ajudou muito também. Vai lá. Boa. Boa. Fácil. E agora? É. Pular nas nuvens. Pular nas nuvens, né? Nossa, se eu cair, meu Deus do céu. É, se cair, você volta. Nossa, mas tem muita roupa nesse quarto. É por isso que é a varinha. A fadinha, a fadinha, a fadinha do mal. É a vermelha. Graças. Não, mas aí não é nem esse desse tipo, é... Tem que tomar cuidado. Eu fui tapeada. É o amarelo. Amarelo? Vai no amarelo. Eu acertei. Amarelo. Agora é o vermelho. Nossa, eu pensei que eu já tava... Eu achei que era também. Eu ia falar, nossa, você é um Deus, cara. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Isso. Vamos ver. Amarelo, amarelo. Amarelo, de novo. Vermelho. Mas tem qual é de vermelho. A gente precisa do vermelho. Tem que ter o vermelho. Nenhum momento foi o verde. Boa. Isso. Isso aqui é tipo um escape da... É um hobby. É um hobby. Como que é? Você consegue ver o outro lado? Ah, tá. Você consegue ver o que tem no outro lado? É tipo... Ela tá conseguindo... Acho que tá conseguindo ver o... Sei lá, não entendi muito bem também. A gente tá... Nossa. Você tá encostando muito. É um... Virou um cinco. É. Agora é... Não, mentira. É cinco mesmo. É um cinco. Agora um dois. Nossa, mano. Boa. Uh! Consegui. Desce. Agora eu vou descer normal. Desce. Ok. Nossa, aqui tem que ficar em primeira pessoa. Não. De lado. Nossa, eu sou horrível com essas coisas de lado. Quer dizer, com o que eu não sou, né? Mas tudo bem. Você consegue. Você consegue. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Falta porco. Porquinho. Porquinho. Aí. Boa. Aê! Consegui de primeira. Pegou o checkpoint. Meu Deus, sai da frente. Tá, isso daí tá fácil, pô. Isso daí você vai pulando tranquilo ali. Ai! Mas o que que eu tô tentando entender. O que que seria isso? Esse cabo aí. Vai cabo de energia. É, pode ser. Agora labirinto. Agora você vai ter que seguir a sua... Minha intenção. Exato. Já. Porque eu já, no caso, já rei. Você tem que seguir a minha? Eu sempre... Pode ir. O meu sempre vai, ó. Ó. Tá. Não, aqui, vai pra cá. Ué. Então volta. Volta. Vai você, então. Já esqueceu o caminho? A ver a direita. É, o único caminho. Ih, meu Deus. Não, não, não. Você vai voltar. Não vou, não. Não tem sentido isso, você fazer isso. Não, não sei. Nunca se sabe. Não, se você tá voltando, não tem sentido o labirinto. Eu achei o final. É o final? Não, o final do negócio. Ah, tá. Já vai falar caramba que rápido. Ai, pula. Foi tão simples assim eliminar a fadinha. Ui! Consegui. Chegar. Ok, agora tem que pular em cima desses passarinhos aí. Não é nos passarinhos, então? Porque eu só subi em cima. Ou? Será que não? Tá. Vai lá. Você tá perto do final. Tá, eu sei que... Tenta passar sem encostar neles, então. É isso. Não, não pode encostar neles. Você encostou a mão. Encostei? Encostou a mão. Ela anda assim também, ó. É, ela tem, né? Larga, né? Será, né? Encostei. Agora encostei demais. Você encostou assim, mas quase puxou o passarinho com você, né? Quase levou o passarinho com vocês. É, se você encostar, ele tem que ir. Vai lá, vai. Não, então, peraí. Então, peraí, porque senão eu... Aqui é uma questão de câmeras. Não vai falar mais da minha boneca, hein? Essa boneca quadrada. Não, não fala da minha boneca. Essa boneca é do Minecraft. Não fala da minha boneca. Quero ver agora, hein? Não, eu sou péssima. Eu passei da última vez, mas isso daí tá mais fácil, né? Por favor, né? Tá, é só você andar aí. Ai! Eu achei que ia encostar, mas encostou. Tudo bem. Beleza. Ai! O que agora? Agora é só você não encostar no lixo. Acho que é tipo um teste só pra você não encostar em nada. Ó, isso daí tá fácil, hein? Tenta ficar embaixo da coroa, assim. É isso que eu vou fazer. Ó. Ó, eu sou... Toma! Não deu certo. O melhor foi o irri. Foi o irri e tomou uma coroada na cabeça. Eu vou ficar embaixo de novo. Não. Acho que não vai dar bom, não. Vai lá. No meio. Ah, agora foi. É cabeçuda, né? Agora é só pular no papelão. No lão, lão. No papelão. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora eu quero ver. Eu tô assustificada. Quero ver agora. Ué, mas eu não sentia você pisar em nada. Eu também não, porque caiu quando eu tava pulando. Vamos ver se é não alto. Consegue. Não consigo. Consigo? Minha capacidade. Consegui! Boa! Agora você consegue... Ó, você ganhou um emblema. E agora vê se você consegue... O que que é isso? Pega um deles. Não sei. Vou escolher o amarelo. O amarelo? Eu sou da vibes amarelo. Agora usa pra ver. O que que é isso? Ah! Ah, e vê os outros. Pega os outros também. Vai saber se é alguma coisa diferente. Ah, dá pra pegar tudo. Deixa eu já pegar... Anda? Ah, tá. Ok. Ah, é só pra deixar uma azul listra mesmo, ó. Ah, eu acho que tem um... Tipo assim, o vermelho é mais rápido. Vê aí. Se tem diferença. Acho que todos fazem você andar bem rápido, ó. Ué! Meteu a carona ali. Levanta. Eita! Eita, caramba! Eita, Giovanna! É, todos têm a mesma coisa. Só muda a cor mesmo. Olha lá. Tá, e agora você fica aí. Nossa! Mas ela conseguiu bugar o jogo. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra cima da fadinha. Eu tô tentando. Pera aí. Nossa, mano. Você tá subindo infinito, velho. Solta o patinho. Eita, caramba. Agora tá descendo. Tá descendo. Vai lá pra fada. Eu tô tentando. Não vai... Não tá indo. Ah, ela foi, mas não foi. Ué. Não, não vou fada. Ela conseguiu. A gente aproveita os glitch, né? Conseguiu chegar. O que é isso aqui? Tem um rosto aqui. Ah, o meu rosto. É o seu rosto, verdade. Ó, tenta usar a velocidade e pular na mão da fadinha. Nossa, mas eu vou... Usa o vermelho, eu acho. Vai pular na fadinha. É, mano. Beleza. Tá tranquilo. Fica ali na mão ali. Fica na mão ali pra galera te ver. Nossa. Ah, não. Ele é todo duro, mas chega na mão, ele não tem... Não é sólido, né? Vai entender. Gente, que horror. Nossa, mas foi bom, porque você conseguiu bugar ali. Foi ótimo, eu sou tão curiosa. O que que tem aqui? Ah. Ué. Tá, aqui é só pra mim ver as pessoas. É, é só isso? Tem certeza? Dá uma olhada aí. Acho que é. Anda por aí. Vai ver que tem um portal aí. Acho que é só isso, né? Acho que é só isso. Deixa eu pisar aqui. Não, é. Aí eu volto lá pra cima? Acho que é só isso mesmo. Não, você vai voltar lá, porque lá foi o último checkpoint. É, então é isso. É isso. Zeramos isso daqui, hein? A Nana conseguiu fugir da fada do dente e do mal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar aquele like, cada like é um dente que vai virar um ouro. Era assim, né? Ganhar uma moeda, né? É, na verdade, você deixa o seu dente e você ganha dinheiro. É dinheiro. Isso, eu não sei se já contaram essa história pra vocês, mas era assim que a gente sabia, pensava, né? Colocava o dente lá e daí você acordava e ganhava o dinheirinho. Ficava o dinheiro em troca do dente. Ganhei muito dinheiro com isso. Eu ainda tenho meus dentes, então... Você tá se dizendo que eu não tenho meus dentes? É, é dentadura. Manguela. Ah, tá. Beleza, então. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço e... Falou!